Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Os objetivos da aula. Perceber que a língua estrangeira moderna oferece meios de compreensão de diferentes culturas e de apropriação e valorização de sua própria cultura, além de ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como seu contexto de produção e a esfera de circulação. Agora vamos fazer aí uma reflexão. Vamos a reflexionar. Observando as imagens aqui, que você observa no slide, que te sorrierem estas imagens, ou seja, o que essas imagens sugerem a você? Vamos observar aqui, a esquerda na parte inferior, mistura, apega, 2017, daí diz assim, festival de sabores, Lima, Peru. Nós já estamos falando aí de um dos países, países, né? Peru, Lima, que é a capital e festival de sabores. Sabores, recorda o quê? A gente observa ali à direita, né? As mãos aí do cidadão, um prato, né? Uma comida e aqui abaixo, ó, nós temos aí uma outra representação também de algo aí peculiar, talvez, dessa culinária. Vamos ver. Reflexionando, ó, las fotos se referem a una feira gastronómica. Presta atenção nesse vocabulário, ó. Fe-ria. Não é feira, é feira. Tá? Se escreve assim em língua espanhola e se pronuncia feira, que é feira mesmo, gastronômica internacional de Lima, ou seja, ó, estávamos falando aí, então, da capital do Peru, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa feira gastronômica, que também é chamada aí, ó, então, mistura. Vamos ver aqui, ó. Que feira é essa? Ó, la feira gastronômica internacional de Lima, também de Amada Mistura, é uma feira anual de gastronomia peruana e internacional que se realiza em la ciudad de Lima. Recordando aí da geografia, né? Peru, ele faz fronteira com o Brasil aí, né? Centro-oeste ali, quase norte, não é verdade? E a capital aqui? Lima, tá? Essa feira gastronômica, então, internacionalmente, por quê? Porque ela não só vai ter ali, né, as comidas típicas da região e sim, né, pratos típicos mundiais e referenciada aí mundialmente também, falando, tá? E é uma feira que ocorre aí, ó, anualmente, tá? Ademais de los produtos, platos a desfrutar em mistura, se realizam concursos, ou seja, ocorrem aí os concursos, premiações, ó, os tipos de premiações que ocorrem, ó. Melhor cocinero roben, ou seja, né, a pessoa mais jovem aí, né, que está iniciando, experimenta aí na culinária. Melhor panadeiro, ou seja, melhor padeiro, presta atenção nesse vocabulário, panadeiro. Melhor pasteleiro roben, agora vamos parar um pouquinho, presta atenção. Pasteleiro, recorda o que será? Né? Já temos discutido nas aulas de língua espanhola, né, esses termos, os falsos cognatos. Pastel, pastel é bolo, tá? É bolo, beleza? Então, pasteleiro, né, quem produz ali o bolo, tá? Então, ó, melhor pasteleiro roben e ele inter-escolas, etc. E lo mejor del arte e música. Então, além de ser uma feira gastronômica, ela é cultural também, porque envolve aí arte, né, a música, ok? Elementos artísticos. Observem a imagem aí, ó, algumas delícias aqui, sendo preparadas. Muitos estúdios compruebam a importância cultural dos eventos gastronômicos locales e regionais. Então, aqui, nós temos alguns tópicos que vão fazer referência justamente, né, ao que se refere a eventos gastronômicos locais e regionais. La gastronomia como produto atractivo a una determinada región. Então, é uma forma daquela cultura enraizada em determinado local ali, apresentar as suas características, né, como, por exemplo, a culinária regional, né, como nós estamos falando aqui, por exemplo, do Peru. Presenta possibilidades de diversas formas de turismo, ou seja, turismo, então envolvem aí, né, a vinda de pessoas de diferentes regiões para conhecer esses aspectos locais. Es una actividad que valora e potencia el desarrollo de la región. Ou seja, então, a feira é uma forma de potencializar esse desenvolvimento local, né, o desenvolvimento financeiro, tá, e muchas materias primas utilizadas en el desarrollo, desenvolvimento, de la actividad turística, constituyen un importante elo entre turismo y cultura, ok? Primeira actividad. Então, são dois questionamentos. Primeiro, conosce as feiras gastronômicas? Vocês conhecem feiras gastronômicas na região onde vocês moram aí, por exemplo? Existe alguma feira gastronômica? Comenta. E, segundo, donde se passa la feira mistura? Por que es tan importante? Ou seja, onde que acontece essa feira, né? Olha o título, olha o nome, mistura. Nós já falamos isso na aula aqui, tá? E por que es tan importante? Por que que essa feira é importante? Então, recordem-se aí do que comentamos, em contexto aqui da nossa aula, e voltamos na sequência com as possíveis sugestões e reflexões aí retiradas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Pescado fresco Que é o peixe, né? A base é o peixe Arrê, pimenta, rocoto Limão, cebolha Cilantro, pimienta Que são justamente ali, que são os temperos, que são os temperos que se colocam, os condimentos E o peixe, né? Peruano é sinônimo de orgulho, admiração para cada um dos habitantes deste país sud-americano. A gastronomia peruana que põe à disposição este exquisito plato marino, preste atenção nesse termo, quando a gente fala exquisito, não tem o mesmo significado que a língua portuguesa, não. Aqui em língua espanhola, exquisito, vai se dar com o significado de saboroso, gostoso, então preste atenção aqui, exquisito plato marino, ou seja, porque ele trata como o ingrediente principal ali é o peixe, então faz referência justamente a isso. Um prato saboroso, tá? É um dos principais motivos para que cada vez mais turistas de todo o mundo visitem o país Inca. Como assim um país Inca? Então os Incas são os povos da antiguidade que habitaram este território peruano, recordem-se aí das aulas de História e Geografia também, e podem deleitar seus paladares. Ó, o ceviche é o plato bandeira do Peru, ou seja, o ícone, né? Com a chegada dos espanhóis, se lhe añadiu, ou seja, acrescentou ali ao platilho, limão e cebolla, já que antes de seu arribo, se consumia o ceviche com sal e arê. Então foram ingredientes acrescentados com a chegada dos espanhóis na América, tá? Pela colonização. Evidentemente, o ceviche é uma fusão de culturas que se uniram para criar um dos potais mais famosos da gastronomia peruana. Actividade 2. Ou seja, você vai observar este fragmento aqui que tem alguns erros conforme o que foi comentado nesta aula, tá? Então agora você vai encontrar estes erros, né, taxa e substitui talvez aí por termos ou palavras, expressões adequadas para o contexto. Vou dar um tempo para vocês pensarem, raciocinarem, analisarem e voltamos na sequência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Conseguiram ler, refletir, analisar aí? Encontraram os erros? Fizeram as adequações? Tá? Vamos ler aqui já observando justamente esse contexto. Se vocês leram, conseguiram identificar aí, né? Observem que tem três errinhos. São três erros aqui e algumas adequações que devem ser feitas. Primeiro, quando ele fala não existem, não existem hipóteses. Presta atenção aqui, existem várias hipóteses. Então, essa é a primeira adequação. Então, o povo, justamente, que viveu aí nesse território. Tá? Povo indígena, por sinal. Assim como também existem indícios de que sua origem se encontra em la cultura... Então, o segundo erro aqui, ó. Não é cultura grega, e se cultura inca, tá? População pré-hispânica aí. Ambas antiguas civilizações utilizavam distintos tipos de insumos, tá? Como rugos fermentados e títia. Títia, gente, só pra deixar bem claro pra vocês, é uma bebida típica desta região, tá? Um fermentado partindo aí também da uva, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o vinho, né? Que é uma bebida muito comum aqui na região brasileira, principalmente no sul, nos países também, Argentina, Chile. E lá, na verdade, a uva, ela passa por um processo também de fermentação, tá? É como se fosse um licor da uva, tá? Essa bebida típica, ok? Vale a pena vocês irem, né? Se tiverem oportunidade, conhecer essa bebida lá, tomar lá, né? Então, títia para marinar el pescado. Então, ó, terceiro errinho aí, tá? Não é polho. Lembra que polho faz referência ao quê? É o frango. E não é o frango, e sim o pescado, que é o peixe, tá? Então, três errinhos aí, ok? Que es patrimônio cultural? Vamos falar um pouquinho aqui sobre patrimônio cultural. Então, três características, ó. É a riqueza comum que herdamos como cidadãos, transmitida de generação a generação. Ou seja, né? Riqueza comum que herdamos aí de gerações, porque somos cidadãos, né? É todo produto de acción consciente e criativa de los hombres sobre o seu meio ambiente. E, la diferencia de los grupos sociales, con su identidad propia, identidad cultural. Ahora te toca a ti. Observando justamente aqui, ó, a imagem que nós temos. Passo da liberdade Curitiba, ó, patrimônio histórico nacional, tá? Se você não conhece Curitiba, vale a pena, né? Ir até a capital, conhecer justamente aí. Curitiba é uma das cidades que tem bastante patrimônio histórico. Observem aqui o questionamento, ó. Quais são os platos típicos de tua região? Então, primeiro, qual o prato típico da tua região? Onde você vive aí no Paraná, né? A sua cidade, a localidade, tem algum prato típico? Aponte. Segundo, quais são os patrimônios culturais de Paraná? Então, aqui nós vamos pensar, hein, né, na amplitude dos nossos, né, municípios. Quais são os patrimônios históricos, os patrimônios culturais do Paraná? Indica dos patrimônios, ou seja, dois. E pode ser natural, histórico, arqueológico ou imaterial, desde que seja um patrimônio cultural. Beleza? Voltamos na sequência. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, conseguiu buscar na memória, fazer as reflexões, trazer os apontamentos adequados? Vamos observar aqui, vou dar algumas sugestões, né? Então, quais são os platos típicos de teu região? Aqui, nós temos um exemplo de um dos pratos típicos na nossa região paranaense, ali, próximo a Morretes, Antonina, Paranaguá, né? Serra do Mar, tal litoral paranaense, o famoso barriado, tá? Comida tropeira. Olha aqui, quais são os patrimônios culturales de Paraná? Indica dos patrimônios e pode ser natural, histórico, arqueológico e material. Então, a gente traz aqui, ó, como a dança, né? Ó, fandango, proveniente do litoral do Paraná, patrimônio e material. E, ó, pessoal de Tibagi aí, ó, vocês têm o Parque Estadual do Guartelá, né? O Quênion do Guartelá aí, pessoal de Tibagi, tá? E aqui, ó, como patrimônio natural, que foi justamente esculpido ali, né? Conforme o tempo, né? A natureza que proporcionou e nos proporciona essa beleza. O que aprendemos, ó? Conhecemos um pouco sobre feiras gastronômicas, suas culturas, tradições regionais e a história do prato típico peruano ceviche, considerado patrimônio cultural peruano, além de vocabulários sobre a temática, tá? Um forte abraço pra vocês, ficamos por aqui, até a próxima!